Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar. Tanteando as próprias origens, qualquer guri vai achar, tanteando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Tanteando as próprias origens, qualquer guri vai achar, tanteando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Qualquer guri, qualquer guri, qualquer guri vai achar. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí. Tanteando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Tanteando as próprias origens, qualquer guri, qualquer guri, qualquer guri vai achar. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí. Tanteando as próprias origens, qualquer guri, qualquer guri vai achar. Tanteando as próprias origens, qualquer guri, qualquer guri, qualquer guri vai achar. Tanteando as próprias guri, qualquer guri, qualquer guri vai achar. Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu Rio Grande, o meu lar O meu Rio Grande, o meu lar